...de expressão sonora. Paulo, meu, que é barrafo sonora, Paulo? É barrafo sonora. Ah, tá aí, né? É barrafo sonora. Não abra aquele bar, a gente sabe, salva no barro, bolca aí. Ah, tá aí. Não, não. O caralho, é o Estado de해요co? O que são mais rotas? Não, não, não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí